Coleção Fonte Viva Livro Caminho, Verdade e Vida Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 66 Como pedes? Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, João capítulo 16, versículo 24 Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao Divino Sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir, em nome de Jesus, é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância que tu as preces, como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto